Fala galera, meu nome é Moisés Leal, bem-vindo a mais um vídeo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar três coisas que você precisa se libertar para começar a conquistar coisas na sua vida. Então vamos para o número um. Uma das primeiras coisas que você precisa se libertar para começar a ter sucesso são das portas vazias, daquelas oportunidades que não te levam a lugar nenhum. Mas Moisés, isso agora ficou confuso. Como assim porta vazia? Como assim oportunidade que não me leva a lugar nenhum? Eu assisti um filme uma vez onde existia um cara que estava em um ambiente todo escuro e nesse ambiente existiam 300 portas e ele queria fugir daquele ambiente porque ele já estava nervoso, ele estava com medo. Porém, uma só porta conseguia libertar aquele cara daquela escuridão. As outras 299 eram distrações, eram portas vazias. E às vezes você hoje está num momento em que existem muitas opções na sua vida. Às vezes você está cheio de amizades que na hora que as coisas ficarem feias para você vão te abandonar e você vai descobrir que todas essas 299 opções de portas na sua vida eram na verdade portas vazias. Se você quer seguir o seu caminho agregando valor, fazendo coisas que te levem para o lugar certo comece a fechar essas portas. Comece a abandonar amigos que não te agregam valor, amigos ruins, amigos que não vão estar com você naqueles momentos difíceis. Comece a fechar a porta daquele vício, daquela coisa que não te faz feliz. Comece a fechar a porta de um celular que você não consegue deixar de lado de jeito nenhum. E você vai ver que depois de você fechar todas essas portas ruins na sua vida, vai restar só uma. E essa porta vai te levar ao sucesso. Essa porta vai ser o caminho para você seguir conquistando tudo o que você precisa. A segunda coisa é o passado. Muitas pessoas não conseguem se libertar do passado. Exemplo, tentou abrir um negócio há 5 anos atrás, 3 anos atrás, não deu certo. A pessoa desiste. Isso causa um medo nela, uma angústia que ela nunca mais quer tentar novamente abrir um segundo negócio. Cara, se o seu negócio deu ruim na primeira tentativa, você vai entrar no segundo com mais experiências. Eu vou contar uma história a vocês, tá? Há mais ou menos 18 anos atrás, eu trabalhei plantando eucalipto. E imagine se tudo fosse como eu gostaria que fosse. Eu iria começar plantando eucalipto e iria querer ser o melhor. Possivelmente, eu iria me tornar um rei do eucalipto e não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Mas não, cara. Deus fez com que as coisas dessem errado. Eu fui um péssimo funcionário, tá? O cara não gostou de mim como um funcionário para plantar eucalipto, porque eu era ajudante lá, ajudava os caras a carregar a semente e tal. E aí, eu pulei para outro negócio. Depois disso, eu comecei a vender picolé. Depois disso, eu comecei a trabalhar com hambúrguer. E todos esses negócios, ao longo do tempo, foram ficando para trás. E eu fui iniciando coisas novas. Imagine se em alguma parte do momento em que eu entrasse em um negócio desse, algo desse certo. Não, não seria ruim. Mas eu me tornaria alguém com menos conhecimento do que eu tenho hoje. Então, o conhecimento que eu tenho hoje foram também a ajuda de todos esses negócios que eu entrei e que não fiquei ao longo do tempo. Eu já vendi picolé, eu já fiz hambúrguer, eu já fiz pastel, eu já plantei eucalipto, já tomei conta de pula-pula, brinquedos, né? Que o meu chefe alugava, meu ex-chefe, né? Então, hoje eu sou uma pessoa com muito mais conhecimento por ter passado por todos esses negócios. E hoje eu dou garantia, cara. É difícil um negócio que eu boto à mão, tá? Eu estou parecendo Midas. Tudo que eu boto à mão vira ouro. Por quê? Por causa de todo esse conhecimento que eu adquiri há 18 anos atrás, de 18 anos pra cá. Então, meu camarada, você no primeiro negócio não fique chorando, tá? Só porque o primeiro negócio deu ruim. O mundo odeia desculpas, tá? Odeia pessoas medrosas. Se você é uma pessoa medrosa, se você fica resmungando, dando desculpas sempre, pode ter certeza de uma coisa, você aumenta as suas próprias chances de algo dar errado. Beleza? Agora, a terceira coisa com que eu era escravo, eu era escravo do dinheiro. Eu passei anos da minha vida trabalhando para as pessoas. O tempo todo você está querendo mandar mensagem, o tempo todo você está recebendo mensagem, o tempo todo você está criando uma postagem, o tempo todo você está querendo ver uma notificação, o tempo todo você está reclamando do seu passado, o tempo todo você está sentindo medo do que aconteceu com você na empresa anterior, o tempo todo você está pensando aonde você vai trabalhar para você conseguir um novo emprego? Cara, comece a trabalhar com inteligência. Beleza? Comece a trabalhar com inteligência. Pare hoje, centralize o seu pensamento e pense, cara, o que eu posso fazer para poder ganhar mais dinheiro? Semana retrasada, eu fui levar um amigo em uma empresa e tinha um rapaz vendendo salgados na porta da empresa e eu comprei um salgado dele e comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, quanto tempo você trabalha nessa empresa? Trabalha assim, na porta dessa empresa vendendo salgados. Ele falou, rapaz, já estou aqui mais ou menos uns três anos. Eu falei, que bacana. Aí eu pensei, eu conversando com ele, eu falei, cara, você nunca pensou na oportunidade de deixar um currículo aqui não, porque as pessoas do RH, todo mundo já deve conhecer você, já deve estar familiarizado, estar com o seu esforço, com a sua vontade de ganhar o seu pão de cada dia. Aí ele falou, você está maluco? Aí eu falei, maluco por quê? Aí ele falou, rapaz, eu devo ganhar duas vezes mais do que uma pessoa que trabalha no RH dessa empresa. Eu falei, sério? Ele, sério? Cara, eu vendo aqui 150, 200 salgados por dia na frente dessa empresa. Beleza? E aí eu consigo tirar aí 5 mil, 8 mil, tem mês que eu ganho 9 mil, entendeu? Então, olha só que doideira. Às vezes a gente acaba olhando para o cara que está vendendo salgado em frente a uma empresa e acaba pensando assim, pô, cara, esse cara deve ter uma vontade louca de entrar para essa empresa. Não, às vezes ele quer ficar ali, porque é ali que ele está ganhando o dinheiro dele. Às vezes, se ele ficasse doido, querendo pegar um currículo e entregar em uma empresa, ele ia entrar com uma ajudante para ganhar mil e pouco. nada contra as pessoas que fazem isso. Só estou falando que fazendo isso, ele ia ter um trabalho braçal muito maior para receber um valor muito menor. Então, esse cara trabalhou com inteligência, viu que tinha demanda, ele viu que tinha muitas pessoas naquela área e que era afastado de lanchonete, fez um isopor encheu de salgados, pegou uma garrafa de suco, só no suco ali ele rebenta no dinheiro. O copo de suco do cara é 50 centavos, ele vai lá comprar um quilo de manga, faz dois garrafões de suco. Então, cara, comece a trabalhar com a mente, pare de ter vergonha de ganhar dinheiro. Eu tinha um medo danado de postar coisas no meu Facebook antigamente para vender. Eu quebrei isso, eu quebrei essa vergonha da minha vida. Hoje eu posto vídeo, eu tento vender, posto nos grupos, tento vender para você também que está assistindo esse vídeo, tento vender para todo mundo, cara. Vender faz parte da vida. Enquanto você não entender isso e não abandonar essa vergonha, você vai continuar sendo escravo do dinheiro, do passado e das pessoas. Enquanto você não se libertar dessas três coisas, você vai viver uma vida medíocre, se rastejando, trabalhando pelo dinheiro, está vivendo de passado e sendo sempre disponível para todo mundo. A pessoa te liga e se atende, te manda mensagem e você olha. Postou uma foto, você está lá curtindo. Cara, fuja da corrida do jato, meu camarada. Beleza? Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e comente aí o que você achou. Beijão a todo mundo, até o próximo vídeo.